Boa noite pessoal, é Leão Raiz na área diretamente do interior do Japão com mais um vídeo de novidades pra vocês Hoje eu estou num lugar chamado Colores É um lugar assim, que tem karaokê, tem bilhar Aqui paga por hora Mas pegamos 3 horas, vamos pagar 1.400 ienes por pessoa Então é 3 horas, é muitas horas pra brincar Aqui também é uma biblioteca, tem livros Tem vários jogos aqui Ping Pong Interessante aqui pessoal, e eu acho barato 3 horas pra você brincar, pra você pagar 1.400 ienes É muita coisa pessoal E além disso a gente está com os amigos e se diverte né Ah pessoal, e isso também está incluso o Drinco Bar E aqui você pode tomar o Drinco Bar à vontade também Depois eu vou estar mostrando pra vocês aqui E aí ó, esse jovem Esse jovem Ele também Nossa, esse jovem é melhor que eu Que goles Tô matando aquele jovem O chapéu E aí, a cabeça é que você faz ele de lá Ah, moleque Muita força Muita força Bixa a cabeça Pra você Não, muito Bixa a cabeça Caramba 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 Ah, Benito Ah 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 Aê E aí Eu tô matando Aê Aê A calar aqui o que Andy? Aê Aê Eita Tá feio o negócio, trabalho pesado o dia inteiro, né? Hoje a mão tá meio, sei lá, difícil. O Will Douglas tá dando dificuldade aí ou não? Tá, bichinho joga, hein? Tá escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo, sim. Marriando sem jogar? Ixi, desde 2017. Tão jogando para o ímpar aqui, hein? Ei! Que dá uma chance, tá vendo aí? Ele não quis acabar o jogo ainda, né? Ele ganhou, teve sorte, ele. Viu a primeira, agora é sopeia. O rapaz já disse que não jogava nada, o Wille deu trabalho. Eu tinha que jogar bem. Melhor a raiz aprendeu lá, né? No interior lá, veio da roça lá, também tem mesa de milhar. Perdi uma fazenda aprendendo isso aí. Olha, Douglas, você não tá jogando. Olha, Douglas. É bom, né? É bom, né? É bom, né? Já tá foda aí. Jogou defendendo, né? Matou. É de novo? Mesa daqui do Japão é bem diferente, é muito grande. A caçapa é maior. Não é igual do Brasil, né? Pra você ver, olha o tamanho da caçapa. Olha o tamanho da mesa. É muito grande. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Olha, como você vai lá? 1, 2, 3, 4. Chegou, cara, tá otisando aqui. Nossa, é a responsa do dia da escola. Meio doido, hein? É ótimo! Aqui o Joe, o jogador E aqui é o Douglas, o matador E esse bicho? E esse aqui? Você viu você jogando, não erra uma Só matando Ó pessoal, aqui ó Cada sala dessa aqui Cada numeração dessa aqui pessoal É karaokê O pessoal vem cantar aqui Tá na porca Aí pessoal, é desse tipo assim mais ou menos karaokê O lugar que o pessoal vem cantar Tem ar condicionado, tem tudo Lugar pra sentar aqui ó Várias pessoas E aqui você seleciona a música que você quer aí ó É só cantar pessoal Ele é um raiz aqui no interior Aqui no Japão Mostrando pra vocês essas coisas Jogo Vindardo Esse é meu filho? Ai, ai, ai Meu branco Eita Defendendo rapa Agora é a hora de fechar o jogo Eita, nem esperou eu filmar direito Vou pegar um sorvetinho Vou pegar um sorvetinho aqui agora ó Sorvetinho de baunilha Tem mais de doce? Ah, eu não sou muito chegado Mas eu vou ó Vou pegar um pouquinho Vamos lá Mostra pra galera como é que é Aí pessoal, isso aqui tá tudo incluso no horário que a gente tá pagando aí, tá? Um valor né? Eita Eita Moleque O cara é bom mesmo rapa Ele Lá no interior não tem isso aqui não Onde eu morava lá assim Pra você chegar e pegar assim Não tinha não Da hora aqui tem a colherzinha pessoal ó Colherzinha né? Aí ó Ah, mas essa tá no inverno né? Inverno tem que comer Olha só É muito plato Eu acho que esse é de meló né? Esse é de meló Vamos aí Nossa Acho que é de meló Galera, tem café Cocoa Tem tudo aqui ó Café com leite Ó Sei lá que que é isso aí Se é suquinho, é chá Deve ser chá esse negócio Caramelo Vamos ver o que que eu vou tomar Ó Tomar um suquinho de laranja né? Tomar um suquinho de laranja Aqui ó Tomar um suquinho de laranja ali Também tá meio estranho nesse negócio hein? Ahhhh Laranja Tá bonito a cor dele aí ó Tá bonito Vou tomar um suquinho de laranja Pessoal Só no sorvete Aprovado sorvetinho Gostoso hein? Muito bom Tá com gosto de melão isso aqui Eu coloco camudinho aqui pra tomar Ah Você é frescurento? Sou Peguei mais sorvete pessoal Não chega não? Não Tem que comer mano ó Olha ó Hum Saí lá da roça Hoje eu tô aqui ó No interior do Japão Mas tem aqui ó Tem esse aqui ó Esse aqui é muito legal pra se divertir Tem bastante coisa pra se divertir Aí você paga vamos supor Hoje nós estamos pagando 1.400 São 3 horas pra brincar E você pode Se tiver vago Você pode Karaoke Você pode Jogar ping pong Pode jogar Dardo Aqui é bom demais pessoal Aqui se chama color Você que vem pro Japão Visita aqui Seu pai tá bonito cara O que é isso ali ó Raiz? Oito 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 Vem pro lado Vou virar agora Pô Vem mano Vai Ó Raiz Nove e quatro Acaba quanto? Dez Que isso? Pô Tá pregando Vai crescer ó Dez Um a um esse jogo Vamos ver o que vai acontecer agora Tá no Raiz Nossa Quase acertou o câmera nele aqui Três um Três a um pro Elhão Raiz É Que isso Raiz? Match point Elion Raiz venceu. Aqui nós, Elion Raiz, vem do interior para sair da roça, pessoal, mas eu nunca tinha jogado isso aqui, nem sabia o que era isso aqui. Ele se defende, essa? Eduardo emendou a sequência, hein? Que bola! Vamos lá! Quem fizer ganha! O Elion Raiz morreu, deu Eduardo! É isso aí pessoal, encerrando o vídeo mais uma vez por aqui, foi muito legal, divertido hoje aqui com o pessoal, os amigos, o Codogres aqui lá do Ceará, o Joe lá da Goiás, é Goiás? Isso aí! E São Paulo, é? E todo mundo aqui no interior! Todo mundo aqui é do interior! Aqui é todo mundo é raiz! Pessoal, foi muito legal, brinquei bastante de ping pong, joguei bilhar, ganhei e perdi também, porque eu nunca joguei isso, é a primeira vez... Mentiroso! Que eu estou jogando! Mentira pessoal, já brinquei, mas é só brincadeira! Queimou a caloria! Queimei bastante caloria! Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, deixa seu like aí, deixa o pau cair a folha! E até o próximo vídeo, fica com Deus! Abraço do Elion Raiz para todos vocês aí! Fica com Deus!